Música Empresados irmãos e irmãs aqui da TV Mais nosso encontro para refletir a palavra de Deus seja bem-vindo que Deus abençoe você que se dispõe nesse momento a ouvir a sua palavra hoje dia 20 de agosto nós queremos refletir esta palavra que nos salva nos ilumina vamos ouvir o evangelho de São Lucas capítulo 1 versículo de 39 a 56 naqueles dias Maria partiu apressadamente para a região montanhosa a uma cidade de Judá entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel quando Isabel ouviu a saudação de Maria o bebê pulou de alegria em seu ventre Isabel ficou plena do Espírito Santo e exclamou com voz forte você é bendita entre as mulheres e bendita é o fruto do seu ventre como mereço que a mãe do meu senhor venha me visitar pois quando a voz de sua saudação chegou aos meus ouvidos o bebê pulou de alegria em meu ventre feliz aquela que acreditou porque será cumprido o que lhe foi dito da parte do senhor neste dia de domingo hoje nós celebramos na liturgia da nossa igreja católica a assunção de Maria Maria Santíssima elevada ao céu ela que fez um caminho bonito no amor de Deus aqui nesta terra é uma questão de fé ela sofreu com Cristo esteve com ele colaborou com a obra de Deus assim Deus a exaltou quem se humilha será exaltado é esta festa que nós celebramos mas prezado irmão e irmã vamos considerar a vida de Maria do ponto de vista da esperança ela viveu de esperança ela passou da espera à esperança a espera é você estar ali passivamente aguardando acontecer alguma coisa a esperança é o dinamismo de quem tem fé e faz acontecer colabora com a obra de Deus que bonito é tudo isto se nós considerarmos como Maria fez o seu itinerário de fé e de esperança Deus fez maravilhas na vida de Maria fará também na nossa vida se a exemplo de Maria vivermos da fé o que é viver na fé é confiar em Deus Deus vai dirigindo nossa vida e você vai confiando que ele te conduzirá a um lugar seguro para quem tem fé até os ventos contrários levam o navio ao porto você já viu falar isto não é? pois bem isto é a fé e a esperança quem se exalta será humilhado Maria se humilhou o que foi a humilhação de Maria? ela não seguir os seus projetos mas seguir o projeto de Deus na sua vida portanto nós queremos hoje neste domingo dia do Senhor em que celebramos a Assunção de Maria pedir a ela que interceda por nós para que tenhamos mais paz na sociedade mais amor nas famílias e mais esperança na nossa vida momento de crise momento difícil tanto desemprego porém não podemos desanimar Jesus nos chama a confiança Maria nos dá o exemplo desta fé que o Senhor abençoe você meu irmão, minha irmã que me ouviu e que esteve aqui refletindo neste momento abençoe você com a benção da paz da saúde em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém que o Senhor abençoe você é o 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 que o Senhor abençoe você